Música Olá galera, dicas de pescas no ar Eu vou mostrar para vocês mais uma montagem com as iscas da Monster, tá ok? Eu vou fazer um trailer, um líder de fluo carbono e dois snaps E você vai usar duas iscas soft da Monster Para ter maior produtividade na sua pescaria e quando o peixe está mais manhoso, ok? Acompanha a dica aí Bom pessoal, vou mostrar para vocês mais uma variação Mais uma, não, mais várias variações que você pode fazer com montagens Com os seus camarões da Monster, tá gente? Eu só vou ficar devendo a demonstração nele na água Porque infelizmente eu estou longe agora e não tem como fazer Mas eu vou mostrar para vocês pelo menos a montagem que eu gosto de fazer aqui Que tem dado resultado E quando eu for fazer uma pescaria aí Eu vou utilizar para mostrar para vocês como é que ela funciona Então basicamente é assim Você geralmente põe aqui o seu snap Que vem da sua linha principal, do seu molinete ou carretilha E a diferença é essa daqui Você está com camarão ou já está com gi Você vai pegar um pedaço de líder de 40 Eu gosto de usar o de 40 Porque ele é mais forte, dependendo do tamanho do peixe Mais ou menos uns 50 centímetros E o que eu vou utilizar? Eu vou colocar Numa ponta, eu vou amarrar um snap Tá? Que é assim Todo mundo sabe, acho que sabe dar um nó Se não souber tem no canal lá É só procurar Faço 4 voltas Que é assim Vou salivar Puxar Tá? Corto o excesso Certo? E na outra ponta O que eu faço? Eu coloco outro snap É E eu já vou mostrar para vocês o porquê que eu coloco outro snap Vou tirar aqui Colocar mais um snap aqui Dar umas 4 voltas Vou puxar Salivar Pronto O excesso Agora o porquê que eu uso dois snaps Isso aqui é um trailer E geralmente você tem que mudar A sequência Então por exemplo Eu coloco um shed Eu tento um shed Pego Já está com um snap aqui Coloco ele aqui junto com outro snap Tá? Do meu principal Eu vou colocar um trailer Beleza Coloco o trailer aqui Não atrapalho o outro snap no trabalho Certo? Já está com o snap aqui Correto? E o que que eu faço? Ah Eu vou colocar um camarão Um camarão vermelho atrás Tá? Eu posso já com o jig Né? Se a maré estiver mesmo pesada Né? Para os dois trabalharem juntos Né? Aí eu venho e coloco aqui Um jig vermelho Mudando a cor E um vai trabalhar na frente Certo? E vai tracionar o camarão atrás Aí se eu ver que o peixe não está batendo mais em cima Quando eu levanto Ou então não está batendo o camarão vermelho Eu mudo para um camarão Vai De outra cor Ou então menor Um vermelho menor Porque se eu perceber por exemplo Que bateu no shad Eu coloco dois shad Se bater no camarão vermelho Eu troco o shad Ou eu coloco Dois camarões da mesma cor Ou se não Por exemplo A maré está correndo menor Mais devagar Então o camarão Eu preciso que ele desça mais devagar Eu coloco um jig Mais leve E um camarão menor Né? E vou trocando as cores Se for o caso Né? Aí o maior consegue arremessar Né? E o menor consegue vir trabalhando Devagarinho Embaixo Né? Um pouco mais acima Agora se tiver muito 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 É Você O peixe tem a muito manhoso Eu posso trocar por outra cor Né? Aí eu faço o seguinte Eu pego Um anzol Né? Esses magos ceigos Aí E Coloco no meu camarão Deixa eu ver aqui Aqui mais ou menos Eu risco o meu camarão Tá? O riscamento do camarão Eu também mostro lá no meu canal Tá? Então risco o meu camarãozinho Né? Que aí o que acontece Ele vai ficar sem o jig Mas em compensação Ele vai trabalhar Mais devagar Né? Ele vai trabalhar Mais devagar Na água E consequentemente Eu vou ter mais produtividade Tá? Então ele vai ficar mais leve Ele vai trabalhar um pouco mais acima Ele vai demorar mais a cair Então ele vai trabalhar Mais na meia água Né? Ele vai trabalhar mais na meia água Né? Não vai tocar tanto fundo Se o peixe estiver batendo mais acima Tá? E fica muito prático De arremessar Por conta É... Do snap Tá? Então essa é a dica Que eu tenho pra dar Tá? É um trailer Tá? Bem longo Com dois snaps Eu estou usando dois snaps E um litro de flúor carbono de 40 Você pode usar o que você quiser Na sua cidade Aí Tá? E a variação com camarões E chedes da monstria Tá? Fica mais essa dica do canal aí O canal Dicas e Pescas Pra você Meus amigos E aí eu quero Pessoal se puder Se inscrever no canal Aí curtir Gostei Colocar algumas ideias Aí pra gente A gente coloca aqui no canal Ok? Valeu Um abraço Tchau, tchau Fácil né gente? Então não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar E comentar Tá gente? Um abraço Valeu Tchau, tchau Tchau